Fala galera, tudo bem? Eu sou o Lucas da FGTEC e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês. Esse modelinho aqui é o Deathfire EX da Cougar, tá? É um combozinho de teclado e mouse, lembrando que a Cougar fez um modelo que é Deathfire sem o EX. Aí se me perguntarem, ah, qual a diferença de um para o outro? Cara, tem muitas diferenças, muitas diferenças mesmo. Se eu tivesse com o Deathfire padrão aqui, eu farei um vídeo para ele. No momento a gente não tem, se a gente receber, eu trago o vídeo para vocês. Mas, começando pelo mouse, primeiro, se vocês derem uma olhadinha na internet, o mouse do Deathfire é completamente diferente, o teclado também tem umas diferenças, configuração diferente, iluminação diferente, enfim. Então, hoje a gente está aqui para falar do Deathfire EX, tá? Então, sem muita enrolação, vamos abrir essa caixa, ver o que acompanha nesse kit aqui e falar um pouquinho das configurações dele. A gente vai ligar e vai dar uma testada normal. Então, galera, já com a caixa aqui na mão, vocês podem ver que é uma caixa bem estilosa, né? Tipo, eu achei muito legal. Mostra então aqui o tecladinho ligado e o mouse ligado. E aqui em cima, ele chama a atenção para duas coisas, tá? Modos de iluminação no teclado e modos de iluminação no mouse, tá? Se eu não me engano, o teclado tem oito modos de iluminação. Aí, no caso, são modos de iluminação, tá? Incluindo RGB e eu acredito que cor fixa. E o mouse são oito cores, tá? Não são oito modos. Então, a gente pode trocar as cores no mouse. Acredito que seja a cor completa dele, não deve dar para trocar por zona, né? Mas a gente vai ver isso depois. Aqui embaixo, a gente tem, então, uma coisinha que é escrito driver free. Eu acredito que isso aqui seja plug and play, tá? Eles quiseram dizer plug and play, mas querem falar de um jeito mais bonito. E aqui embaixo, a gente tem uma coisinha escrito híbrida e 80 mil cliques, tá? 80 milhões de cliques, na verdade, do teclado. E isso aqui, acredito que seja devido ao fato de que ele é aqueles teclados que é um semi-mecânico. Alguns chamam de semi-mecânico, outros chamam de híbrido, enfim. Cada fabricante chama de um jeito, mas é basicamente uma mistura de membrana no formato de um teclado mecânico, tá? Então, aqui embaixo, a gente tem o modelo dele, que é o Defire EX aqui, né? Eles destacam a parte EX na cor laranja, porque eles fizeram um modelo fabricado Defire sem o EX. Aqui, a gente tem as especificações do teclado e aqui do lado especificações do mouse. E atrás da caixa aqui, então, a gente encontra algumas especificações do teclado. Eles marcam algumas zonas do teclado, dizendo para que serve cada zona. Aqui embaixo, a gente tem as opções de iluminação do teclado, tá? Nessa parte aqui de cima são os modos, que são os mesmos modos que a gente encontra no software Cougar Wix, tá? Que são os teclados que possuem suporte para esse software da Cougar. E aqui embaixo, a gente tem escrito mouse e as oito opções de iluminação, tá? Então, aqui a gente tem todas as oito cores de iluminação que a gente pode colocar no mouse. Aqui embaixo, a gente tem algumas especificações em vários idiomas diferentes. E aqui a gente tem também algumas especificações do teclado, dizendo, inclusive, o fato, por exemplo, aqui, ó. O WASD e as setas podem ser trocadas de lugar. O que isso quer dizer? Que tu pode usar as funções WASD nas setas e as funções das setas no WASD. Então, dentro da caixa aqui, a gente abre e se depara com o teclado mouse e as especificações dos dois, tá? Aqui, isso daqui é bem interessante para o pessoal não se perder. Aqui, ele mostra quais são as teclas que têm que ser pressionadas para tu definir as configurações de iluminação no teclado. E acredito que deve ter do mouse também. Mas isso aqui é bastante interessante porque, às vezes, o pessoal não consegue se achar, né? Aqui, tá aqui do mouse. Então, a gente tem aqui, bem especificadinho, o que a gente tem que apertar para ativar qual função tu quiser em relação à iluminação do teclado ou do mouse, né? Então, aqui, com o teclado já em mãos, tá? O que a gente vê? A gente vê um teclado aqui com padrão de teclas altas, tá? Porque ele quer, basicamente, imitar o teclado mecânico, digamos assim, né? Então, se a gente, por exemplo, quiser tirar a tecla aqui, dá para tirar a tecla. E aí, aqui, a gente tem essa construção aqui que é um pouquinho diferente. Não é aquela construção que é uma membrana pura com a tecla só jogada em cima com uma borrachinha embaixo. Não, a gente tem uma membrana embaixo do teclado, tá? Não é a tecla mecânica construída individualmente, mas a gente tem uma espécie de clique em cada tecla para pressionar a membrana. Então, é como o próprio teclado já diz, né? É um híbrido, ele é basicamente uma imitação do mecânico, mas continua sendo um teclado de membrana, tá? Uma das primeiras coisas que eu me deparei quando eu abri a caixa, tá? E que eu achei muito estranho, é que o teclado, ele tem cabo de malha trançado, tá? Nenhum dos dois possuem ponteira gold-plated. Mas o estranho é que o teclado, ele tem o cabinho de malha trançado e o mouse não. O mouse é o cabo de borracha. Eu não sei por que raios eles fizeram isso, cara, porque tipo, poderiam ter colocado o cabo de malha nos dois periféricos. Eu achei realmente estranho, parece que quiseram, sei lá, economizar no mouse para deixar esse cabo assim, né? Mas isso não interfere na qualidade do produto e o que ele vai te oferecer. Eu, pessoalmente, prefiro o cabo de malha porque, pra mim, ele passa um pouquinho mais de confiabilidade em questão à resistência. Mas isso não quer dizer muita coisa, né? Isso depende muito do usuário. Se o usuário cuidar igual do cabo de borracha, vai ter o mesmo tempo de resistência que teria no de malha. Então, começando a falar um pouquinho da construção do teclado, tá? A gente tem aqui um teclado, ele é bastante pesado, então, tipo, ele fica bem fixo na mesa, tá? Ele já tem um padrão que é, tipo, não sei se vocês reparam, mas se vocês pegarem um teclado mecânico e colocar, tipo, ele de lado, assim, parece que é uma arquibancada, tá ligado? Tipo, começa com as teclas mais baixas, elas vão subindo e ficando cada vez mais altas aqui em cima. E esse teclado, ele possui esse padrão na construção dele aqui embaixo. Então, na parte de baixo, a gente tem aqui, ela é um pouquinho mais baixinha e ela vai ficando mais alta conforme vai subindo o teclado. E mesmo assim, a gente ainda tem os pezinhos de apoio aqui pra deixar o teclado mais alto, né? Então, se a gente pegar e colocar os pezinhos aqui, a gente tem um teclado que fica super confortável porque a gente pode escorar os pulsos aqui embaixo, né? E ficar digitando tranquilamente nele. Esse teclado, ele possui teclas multimídia, tá? Porém, não são teclas dedicadas, todas elas são ativadas pressionando a tecla FN e a tecla correspondente à função que tu quer colocar. Inclusive, na hora da iluminação, a gente também tem que pressionar a tecla FN e selecionar o modo de iluminação que a gente quiser. Uma das coisas diferenciais nesse teclado é que no WASD a gente tem as setinhas, os comandos de setinhas aqui, escritos, né? A laser aqui abaixo das letras. Enquanto aqui nas setas, a gente tem o desenho das setas e logo abaixo delas o WASD. Isso se refere ao fato de que tu pode trocar os comandos e colocar as setas pra serem ativadas aqui e o WASD pra ser ativado aqui. Agora, falando um pouquinho sobre a construção do mouse, a gente tem aqui um mouse que, a princípio, quando a gente olha, ele parece um mouse leve, mas ele não é, tá? Ele é um mouse bem pesado e ele parece ser bastante resistente. Ele passa, tipo assim, uma confiabilidade, sabe? E uma das coisas que eu achei muito diferente nesse mouse, muito diferente mesmo, é que, tipo, quando a gente olha esse botão aqui em cima, tá? A gente tem esse botão, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Que é pra trocar o DPI, né? Então, tipo, quando a gente olha qualquer mouse, tem um botãozinho aqui embaixo pra trocar o DPI. Eu ainda não liguei ele, tá? Mas eu tenho quase certeza que isso daqui é pra fazer a troca da cor do mouse. Por quê? Porque aqui embaixo, dos lados do sensor, a gente tem um botão, né? Tipo uma chavezinha seletora pra gente selecionar o DPI do mouse. Então aqui a gente tem o DPI que varia de 1500, 1500 e 2000. E depois a gente tem o tempo de resposta dele, né? Que vai de 125, 250, 500 e 1000 Hz. Então, pra selecionar o DPI e o tempo de resposta, a gente tem que virar o mouse e selecionar essa chavezinha seletora. Eles quiseram fazer algo um pouquinho diferenciado, mas eu, particularmente, achei que isso acaba atrapalhando um pouco o usuário. Porque se a gente estiver jogando algum jogo no qual a gente precise trocar rapidamente o DPI, por exemplo, pra talvez trocar por uma sniper ou alguma coisa, a gente tem que virar o mouse e fazer todo o processo de ter que trocar por essa chavezinha seletora e isso acaba se tornando um pouco trabalhoso. Eu acharia melhor se o botão seletora aqui embaixo fosse pra trocar a cor, porque a cor é menos importante do que a troca do DPI durante um jogo. Mas ok, eu vou ligar depois e vou mostrar pra vocês como funciona. Aqui do lado direito, então, a gente conta com dois botõezinhos, que provavelmente são programados diretamente pelo jogo, visto que ele não tem software de configuração. E essa parte aqui do lado, ela é feita em um acabamento de borracha antiderrapante, o que ajuda bastante aqui na hora que a gente vai fazer a pegada do mouse pra jogar por muito tempo, né? O scroll, ele também tem um... é tipo uma borracha ou um silicone antiderrapante, tá? Então, galera, com o mouse já ligadinho aqui, vocês podem observar que ele já se inicia no modo de iluminação, que é tipo uma respiração que vai alternando entre as oito cores dele, tá? Então, nos dois cliques principais aqui, a gente tem Switch on Run, que tem a expectativa de vida de até 5 milhões de cliques em cada, e vocês podem ver que ele tem iluminação em três zonas, tá? Primeira zona é no scroll do mouse, a segunda aqui é no logozinho da Cougar, e a terceira é tipo uma borda que eles colocam aqui embaixo do mouse, tá? Que faz a volta em todo o mouse. Vocês podem ver ele acendendo aí. Então, essas são as três zonas de iluminação dele. Sem falar que ele conta também como a gente já tinha visto ali na hora em que eu abri a caixa com o tempo de resposta de 1000 Hz, o que é bastante legal pra quem gosta de jogar jogo aqui que precisa de bastante precisão, né? Uma das coisas que eu já tinha comentado ali, e eu só ia confirmar quando eu ligasse o mouse, é que realmente esse botãozinho serve pra trocar a luz do mouse, o que eu acredito que teria sido muito melhor se eles tivessem colocado o botão de DPI aqui e a troca da luz do mouse no botão lá embaixo, tá? Então, falando um pouquinho aqui sobre o esquema de troca de cores dele, a gente tem somente esse modo aqui como modo diferenciado, que é o modo de respiração, e depois a gente já parte pras cores fixas, né? Que daí a gente tem esse laranja aqui, depois esse aqua, esse verde, um rosado aqui, vermelho, azul, amarelo, sei lá eu, e esse branco, aí depois ele apaga. A gente pode usar ele também com o LED apagado. Cara, sobre o teclado então, tá? Vocês podem ver que ele já inicia nesse modo de iluminação aqui, que é tipo uma onda que eles chamam de arco-íris, né? Então, se a gente pressionar a tecla FN aqui e colocar Page Down, ele diminui tanto a intensidade do LED, quanto o ritmo em que ele vai fazendo esse arco-íris trocar de cor, né? A gente aperta de novo e ele fica quase que fixo, ele vai trocando bem devagarinho e também diminui a intensidade do LED. E por último, ele apaga completamente o LED do teclado, tá? Então a gente tem aqui esses três tipos de iluminação, tá? E depois, pressionando a tecla FN e do número 1 até o número 8, a gente tem oito modos de iluminação. Eu vou mostrar para vocês como eles são, tá? Então a gente começa pelo número 1, que é esse aqui que já está selecionado no teclado. Depois a gente vem para o número 2 aqui, ele fica trocando bem loucamente. Lembrando que em todos os modos a gente pode ajustar a velocidade e a intensidade, tá? Então, por exemplo, nesse modo que eu botei aqui agora, eu ajustei a velocidade para o máximo. Depois no terceiro aqui, ele vai trocando. Ele faz a mesma coisa que o mouse, né? Ele começa a trocar entre as cores, no modo respiração, entre as cores que tem no teclado. Nesse caso aqui, no máximo agora, é a velocidade máxima dele, né? Depois aí a gente tem o quarto modo de iluminação, que é esse modo aqui que ele vai trocando, né? Eu também posso deixar a velocidade máxima aqui. Indo então aqui para o quinto modo, tá? Então no quinto modo é onde a gente encontra a cor fixa, né? Então se a gente pressionar o Fn mais F5, o mais 5, a gente entra no modo de cor fixa. Se a gente pressionar de novo, a gente vai alternando entre as cores do teclado, tá? Que são aquelas cores que a gente já viu ali, que ele vai trocando até mesmo no modo respiração. Inclusive eu posso deixar ele estático com todas as cores estilo RGB. Depois eu tenho esse sexto modo de iluminação aqui, tá? Ele vai tipo trazendo uma onda até o centro do teclado e depois ele se expande e apaga. Quando a gente parte aqui então para o sétimo e penúltimo modo de iluminação, ele ilumina somente essa área vermelha aqui do teclado, mas pela caixa ele me mostra uma opção escrito Customize. Eu tentei de tudo aqui e realmente não consegui, tá? Eu dou um clique duplo aqui na tecla 7 e o máximo que ele faz é piscar essa cor branca aqui. Eu acredito que tem um modo de talvez trocar essa cor do teclado, não sei, talvez escolher uma zona para que ele fique iluminado, mas eu realmente não consegui descobrir onde fica esse tipo de configuração. Então, por último aqui, tá? No último modo de iluminação é o modo tipo onda, tá? Ou como está escrito na caixa, é Ripple. Então quando a gente pressiona uma tecla aqui, ele abre uma onda para os dois lados do teclado, trocando, alternando entre as cores do teclado, né? De acordo com a tecla que a gente pressiona. Eu também posso aumentar a velocidade dessa onda. Vocês podem ver que aqui ela já vai bem mais rápido, né? Parece que ela se expande no teclado inteiro. Ou também diminuir, como todos os outros tipos de iluminação. Eu também vou ver que ela já vai bem mais rápido. Então, galera, dá para chegar na conclusão de que esse kit da Cougar, ele é um kit para quem procura aí algo que passe um pouco daquele básico que a gente está acostumado de kit de teclado e mouse, mesmo que às vezes gamer seja um pouco básico demais. Então, se a gente procura aí algo com modos de iluminação bacanas, funções a mais, né? Um mousezinho mais legal. Então, esse daqui é o kit que a gente recomenda, tá? Então, é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui, mas eu continuo ali embaixo nos comentários e estou aí para sanar qualquer dúvida de vocês, caso ainda reste alguma dúvida referente a esse kit aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de se inscrever no canal, deixem um like ali embaixo, um comentário falando o que acharam. Valeu e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL